ORIVANHO 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 Vou voar Até onde eu dei Pegar o bordeiro Aqui já não posso parar Seja ando e voa, seja como for, o meu sonho vai rezar Cansado de jogar na areia com 15 anos, fui atrás do meu sonho Jogar na primeira ligue, vou dar o meu melhor E quem sabe um dia estar entre os melhores As ruas me criaram, seleção meus heróis A família dava conta pela religião Mas foi aí que eu descobri Só o futebol estava dentro do meu coração Música De destaque no Lívergo Hoje eu carrego a bandeira de um país inteiro Não sei se você sabe Eu vim de uma terra onde o povo já disse guerreiro Jogava na rua descalço Sem muitas oportunidades Minha coragem me fez ser maior Com todo talento eu mudei de cidade A tempestade não me fez cair Eu jurei nunca vou desistir Fui julgado por não ter uniforme Ter dinheiro não me faz mais homem Eu falei que eu vi o cor melhor que tinha Pra jogar e fazer meu nome Escolhido dei o meu melhor Morei com pessoas que eu não conhecia Não esqueço de quem me ajudou Me trataram bem como uma família Me trataram Na terra do tempo Eu largo por tempo Que já não posso parar Seja o que for Seja quem me for Se pra realizar Só gostava de brincar na rua Com bola toda improvisada Hoje eu passo pela mesma rua Meu nome na calçada da fama Uma estrela que brilha nos campos Camisa 10, força do Sonegal Não tem talvez no momento atual Bola nos pés, disputa o mundial Sucesso ou fracasso, eu escolhi trabalho Com o clima que posso treinar sem parar Atrás do meu sonho não vi obstáculo Depois que meu nome mudou de lugar Orgulho pra quem deu orgulho pra África História está escrita, paixão sem igual Alegria pra mim é um motivo sem lágrima Hora por Deus, somos Sonegal